O Nida Semi Novo está de casa nova, cara nova e você vai vir aqui conferir. Meu amigo Fabiano está por aqui. Fabiano, tudo novo, casa nova, mas o atendimento continua o mesmo, sempre o melhor. Atendimento sempre o melhor, casa nova. Vamos atender com especialidade nossa, que é vender carro com qualidade e carro seminovo muito bom. E ainda você tem facilidade, você pode parcelar em até 10 vezes a sua entrada, tem até 60 meses para pagar o seu carro e ainda com um crédito aprovado rapidamente, né Fabiano? Rapidamente, trabalhando com todos os bancos e as taxas hoje estão as melhores do mercado. Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4003. Você vai encontrar carros nacionais e importados com qualidade unidas seminovos, é com garantia. Passa aqui.